Oi pessoal, eu fiz vários vídeos esse ano aqui sobre conceitos e dicas para hortas orgânicas e hoje eu quero adicionar uma informação muito interessante. Para isso eu vou começar com uma pergunta. Tem coisas que você planta, que você faz tudo direitinho e não nasce nada? Ou então cresce bem pouquinho? Ou não dá fruto? Bom, vários fatores podem estar envolvidos nisso. Como por exemplo, a semente que você usou podia não ser muito boa, não estar viável. A terra podia estar com poucos nutrientes, não ser uma terra muito adubada. Ou então o quanto que regou não foi suficiente. Mas na verdade muitas vezes não cresce nada ou não dá fruto porque não está na época. Quem nunca ouviu uma tia ou uma avó falando assim? Ah, a gente não está na época do caqui ainda não. Ou então, quando chegar a época da tangerina, né? A gente está tão acostumado a ir no mercado e encontrar tudo que a gente gosta praticamente o ano todo que a gente nem para para pensar que isso não é natural. Existe até uma ciência que estuda isso e chama fenologia. A fenologia são as fases da vida dos seres vivos em função das características do ambiente como temperatura, umidade, quantidade de luz. E a fenologia é estudada principalmente para as plantas. Os pesquisadores vão acompanhando as plantas na época em que elas vão estar germinando, depois dando flor, em seguida dando fruto. Isso em função das estações do ano e do clima de uma determinada região. Dá uma olhada nesse estudo que eu fiz alguns anos atrás sobre as flores que oferecem néctar para os beija-flores. Cada planta floresce numa época do ano, tem até uma pequena sobreposição, mas na verdade elas se revezam para garantir alimento para os beija-flores o ano todo. Ou seja, a natureza é muito sábia, né? O ser humano é que bagunça tudo. Assim, quando você for plantar alguma coisa na sua horta, dá uma pesquisada antes qual é a época de plantio e de colheita para a região onde você mora. Com isso você vai estar otimizando todo o seu esforço, investimentos que você vai fazer e você vai ter muito mais sucesso. Fica a dica!